Perdas e Danos é uma poesia, quando eu escrevia no Jornal dos Advogados de Araraquara. Deixei tudo quanto tinha, numa casa de tenhores, a mocidade todinha, o tempo dos meus amores. Deixei meus sonhos de glória, vigor, paixão, desengano, e o derrota, a mil vitórias, muito de perdas e danos. Deixei dama me esperando, com a promessa de voltar, mas esse débil foi aumentando sem que eu pudesse retratar. Pobres corações que feneciam, com as faces frácidas pelos anos, e que jamais se ressarciam daquelas perdas e danos. Tornei-me então insolvente, com o tempo me onerando, devedor para muita gente e credor de que eu fui fiando. Se eu alienar meus sentimentos, com os juros nos desenganos, será pouco ressarcimento para tantas perdas e danos.